Mais uma escola é inaugurada pelo governo do Acre. Dessa vez, a comunidade beneficiada foi a do município de Porto Acre. A dona de casa, Maria Helena, é mãe do Leandro Ferreira, de 13 anos. Ele é um dos alunos da Escola Novo Horizonte de Porto Acre. Gata, trazer eles para estudar aqui. Para mim foi um prazer muito grande. Eu sinto muito feliz meu filho estar aqui nesse colégio. Colégio é novo, bonito. Gosto de estudar aqui? Muito. Mais de um milhão de reais foi investido na construção da Escola Novo Horizonte no município de Porto Acre. A instituição vai atender 557 alunos do ensino fundamental. Biblioteca, computadores, salas amplas e até um parquinho fazem parte do espaço. Foi assim que melhorou a educação. Saiu do último lugar, chegou no nono. Agora a disputa é mais difícil. A gente está disputando com aqueles que avançaram mais. Então temos que ser mais criativos. E eu tenho certeza, a gente está contando muito com o apoio do pessoal da educação, os trabalhadores da educação. E em cada município a participação do prefeito é fundamental. Nesse caso, o prefeito Zé Marinho em Porto Acre tem sido uma pessoa que tem colocado a educação como prioridade. Aumentou matrícula, melhorou a qualidade das escolas municipais. E juntos, o governo e o Estado trabalhando juntos é muito melhor. Aqui nós já estamos vendo a concretização daquilo que é o nosso sonho, fazer com que haja expansão com qualidade. A nova escola vai ajudar na diminuição do déficit educacional do município. A escola, todas as obras que o governo vem construindo em Porto Acre de infraestrutura para estar mudando aqui, tanto econômico, tanto social em Porto Acre. É a sua felicidade. A felicidade do prefeito expressa toda a felicidade da comunidade. As estudantes Letícia e Nilena comemoram a inauguração do novo espaço, bem diferente do anterior. A gente fica mais à vontade, mais preocupado. Mas na outra escola a gente não se sentiu assim, muito bem. Aqui a gente já sente melhor, porque já é de cimento, a gente se sente mais confortável.